Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, como vocês podem ver o frio chegou por aqui. Para mim é a melhor estação, porque eu adoro frio, adoro mesmo. Tanto que eu venho de uma região bem fria do Paraná e a temperatura dessa região aqui equivale mais ou menos a que eu enfrentava lá. Então para mim não é nenhuma novidade o frio, não vai ser tão difícil de enfrentá-lo como muitas pessoas já me disseram. Para mim vai ser bem tranquilo porque é algo que eu cresci, né? No frio. E a única diferença é que aqui as casas são preparadas para o frio, coisa que na minha região onde eu vivia a maior parte da minha vida não era. Então isso não é assustador para mim. O que eu não gosto, o que me assusta mesmo é calor. Eu não gosto de calor. Porque calor eu passo mal, o calor é mais difícil de você equilibrar. Já o frio, se você está com frio, veste uma roupa, pronto, já se aquece. E o calor não tem que... O que alivia? A não ser o banho, mas quando você sai do banho você já vai começando a suar novamente. Mas o foco do vídeo não é esse, né? Hoje eu vou gravar o vídeo para vocês, acho que um dos mais esperados, uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias, tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, sobre esse apartamento. Esse apartamento é nosso ou é alugado? Bom, para começo de história, aqui na Europa é muito difícil você conseguir uma moradia. Principalmente aqui na Itália. É bem difícil. As casas que tem, muitas pessoas não querem alugar. E as que estão disponíveis para alocação é muito burocrático. É extremamente burocrático para alugar um imóvel aqui na Itália. Vamos daqui porque foi aqui que nós... É aqui que nós moramos e é aqui que a gente enfrentou todas as dificuldades de alocação do imóvel. Aqui funciona assim, é raro você conseguir direto com o proprietário. Quando você faz para uma imobiliária, o custo é mais alto. E também tem os agentes, tem aqueles que sublocam os imóveis. São brasileiros que moram aqui, eles alugam direto dos proprietários e sublocam para brasileiros que estão vindo morar para cá. Aí você não enfrenta nenhum tipo de burocracia para morar aqui na Itália. Só que nós quisemos fazer tudo por nós mesmos. Sem precisar de nenhuma agência, sem contratar nenhum agente para fazer tudo isso para nós. A ideia inicial era morar no Vêneto, até porque é lá que nosso primo mora. Mas como eu sempre digo, não é nós que escolhemos o lugar. É Deus que nos envia para o lugar certo. Aqui em Novara tem um colega do Léo, um amigo de muitos anos atrás. Da época em que o Léo veio e morou a primeira vez aqui. O Léo morou aqui há 20 anos atrás. E ele conheceu esse Roberto quando ele morou em Londres. Eles trabalharam junto em Londres. E nunca mais perderam o contato. E então, por causa do hobby, nós acabamos vindo morar para cá. Como é que isso aconteceu? O Léo fixou a residência dele lá na cidade do nosso primo. Porque quando você vem morar para a Itália, para você tirar a tua documentação ou renovar, no caso do Léo, porque o Léo já tem cidadania italiana há 20 anos, você tem que ter uma residência fixada. O que é? Você precisa informar para o governo aonde você mora, aonde você está. E isso não é da noite para o dia. Primeiro você tem que ir na comune e pedir a tua residência. Só que para você pedir essa residência, você precisa do documento do imóvel aonde você está. No caso, o proprietário do imóvel te dá um documento formalizando, informando que você reside ali no endereço. Ou então, ele vai até a comune e informa pessoalmente. Mas isso não é de graça. Isso tem um custo. No caso do Léo, ele pagou 700 euros só para o proprietário do apartamento onde o nosso primo mora, ir até a comune e informar que o Léo era residente naquele imóvel. Tem pessoas que cobram até 1.500 euros para fazer só isso. Só para dizer lá na comune ou então enviar uma documentação confirmando que você mora naquele endereço. Depois disso, você tem que esperar o fiscal passar. O que é o fiscal? É um fiscal especializado do governo, um policial, digamos assim, que vem confirmar se você realmente reside naquele endereço. Para daí, você conseguir emitir a documentação nova aqui na Itália. Isso não é da noite para o dia. Ele pode passar no segundo dia, depois do pedido da tua residência, como também pode levar 40 dias. No caso do Léo, eu acho que ele foi com 20 dias. Enquanto o vigílio não passa, você não consegue emitir nenhum documento. E com isso, você não consegue trabalhar. Mas se você for trabalhar, você está trabalhando ilegal. Depois que o Léo fixou a residência, tirou toda a documentação atualizada, que a dele já estava muito antiga. Aí depois que o Léo tirou toda a documentação dele, que ele avaliou a região onde ele estava, que ele decidiu o que eu acho que não era bom para nós por causa do frio. Lá neva muito e os meninos iriam estranhar muito. E também pela dificuldade de acesso. Nosso primo mora em uma cidadezinha bem pequenininha na montanha. E tudo você precisa sair de lá para trabalhar, para ir em mercado, para tudo. Para ir para a escola. E na época de neve, as estradas ficam muito escorregadias. Então, o Léo ficou com medo de vir acontecer alguma coisa, algum problema que a gente fosse ter no futuro por causa da neve. E nesse meio tempo, ele conversou com o Rob. E o Rob disse, venha para cá, que tem trabalho para você na empresa onde eu trabalho. Então, Deus usa as pessoas para nos mostrar os caminhos. Basta nós prestar atenção no que as pessoas transmitem para nós. E aí o Léo mandou toda a parte de currículo, essas coisas para o Roberto. E ele, acho que em três dias, cinco dias, o Léo teria que estar aqui para já fazer todo o processo de admissão. Como é que funciona o trabalho aqui na Itália? Tem muito trabalho. Aqui não trabalha quem não quer. Dá para ganhar razoavelmente bem. E se você for indicado por um italiano, as portas se abrem ainda mais para você. Aqui a indicação tem muito mais valor do que o currículo. E foi isso que aconteceu com o Léo. O Léo veio de uma indicação do Roberto, que tem um cargo mais elevado dentro da empresa. E ele foi contratado. Primeiro contrato, normalmente, aqui na Itália, é feito para 30 dias. É a experiência. E depois eles vão renovando. No caso do Léo, já foi direto para três meses. E agora eles renovaram para sete meses. E depois do contrato e renovação para sete, se torna indeterminado. Tá. Aí, ok. O Léo estava com o trabalho ok. E morar onde? Aí veio o problema da moradia. Onde irá morar? Aí o proprietário da empresa da qual o Léo presta serviço, falou que ele tinha um lugar para o Léo ficar, até o Léo conseguir alugar alguma coisa, para ele, para nós vir. E aí o Léo foi morar numa casa, que é o chefe dele, no caso, que paga o aluguel. Não é tão simples também, para eles conseguirem vaga nesses lugares, mas o Léo conseguiu. Como eu disse, veio de uma indicação onde todas as outras portas foram se abrindo. Aí ok, o Léo tinha casa para morar por um tempo, começou a trabalhar, e aí começamos a garimpar um lugar para nós morar. Eu lá do Brasil, pesquisando nos sites, e eu mandava para ele aqui, e ele entrava em contato, para agendar uma pré-visita. Porque aqui você tem que agendar a visita, ver a disponibilidade de horário, para daí você conhecer o ambiente. Isso quando não tem concorrência. Às vezes tem 3, 4, 5 famílias concorrendo para aquele mesmo apartamento ou aquela mesma casa. E aí cabe a imobiliária ou o proprietário decidir quem vai ficar. Tinha vários, vários apartamentos, e aqui os alugueis não são baratos. Acho que como em qualquer lugar do mundo, aluguel não é barato. Então dentro da faixa de preço que nós estávamos procurando, entre 600 e 800 euros, tinha poucas opções. Algumas para nós não eram viáveis, porque era de um quarto só. Nós precisaríamos de dois quartos. Por que dois quartos? Porque os meninos precisam ter o espaço deles. E para quando o vigílio passar, para fixar a nossa residência, cada um precisa ter o seu espaço. Tem isso também. Dependendo do tamanho da casa, é quantas pessoas podem morar. Quando o vigílio passa, ele confirma se isso realmente é verdade, se todas as pessoas que estão habitando aquele espaço, têm um espaço adequado e confortável para viver. São várias regrinhas que tem para você conseguir alugar um imóvel e fixar a residência, principalmente aqui na Itália. Aí de todos os que a gente selecionou que o Léo entrou em contato, a primeira coisa que eles pediam, se o Léo tinha contrato de trabalho interminado. E aí, já vinha ao primeiro obstáculo. Não. O Léo estava começando na empresa com contrato para três meses. E aí, simplesmente, eles descartavam a possibilidade de alocação. Depois, ou era muito longe, ficava muito inviável para o Léo vir trabalhar, ou então era muito caro, ou então tem muitos proprietários que não aceitam criança, ou então não aceitam mais do que um filho. Então, são várias regras. São várias coisas que precisam ser todas avaliadas. E nada de a gente conseguir alugar até que a avó decidiu comprar a nossa casa. E aí, nós teríamos dinheiro para comprar algo aqui. Só que, receber em reais e transformar em euro, o dinheiro cai lá embaixo. Digamos assim, 100 mil euros, um imóvel de 100 mil euros aqui, você precisa ter pelo menos 600 mil reais para comprar. Isso é a grande diferença da moeda. Então, para nós, que estava vindo de uma moeda mais baixa, chegar aqui na Europa e ter dinheiro suficiente para comprar o imóvel, não era bem simples. Aí, a avó decidiu comprar a nossa casa, mas ela não pagou tudo. Ela deu uma entrada e o restante parcelado. Então, nós não teríamos 100 mil euros para comprar um imóvel aqui. E, esse apartamento aqui surgiu de um amigo do patrão do Léo, que é corretor de imóvel. Aí, ele, todos estavam ajudando o Léo, porque é assim, quando você chega aqui na Itália, você conquista os italianos, eles te ajudam de uma forma absurda. O que eles puder te ajudar, eles te ajudam mesmo. E aí, todo mundo está ajudando o Léo a garimpar um lugar para nós morar. E, como eles mesmos sabem que não é tão fácil assim, então, muita gente ajudando, uma hora daria certo. Até que, o chefe do Léo falou, ó, eu tenho um amigo que tem imobiliária, eu vou ver com ele se tem alguma coisa. Só que não tinha nada para alugar. Aí, ele falou, eu tenho um apartamento à venda. E o Léo disse, ah, mas venda, para mim, não é interessante, porque eu não tenho todo o capital agora. Mas, mesmo assim, né, o Léo já tinha descartado a possibilidade de nós comprar, até porque nós não tínhamos dinheiro. Aí, depois que a avó comprou a nossa casa, aí sim, surgiu a possibilidade de que a gente conseguisse encontrar alguma coisa para comprar dentro do nosso orçamento. e aí veio mais um obstáculo, porque as coisas também não são baratas. E as que são mais baratas precisam de muita reforma. E aqui são micro-cidadezinhas, são várias cidadezinhas, uma pertinho da outra. E aí, você tem que avaliar também a questão de distância do trabalho, distância de escola, o custo que você vai ter em deslocamento. Tudo isso você tem que avaliar quando você vai alugar ou comprar um imóvel em qualquer lugar do mundo, né? Você tem que avaliar todos esses campos para ver se o teu orçamento no final do mês vai fechar. Porque você não pode ficar com dívida, porque você vai ter dívida para o resto da vida se você não tiver um gasto de acordo com o teu orçamento. E aí, esse apartamento surgiu, o Léo comentou comigo, eu até vi um anúncio, mas não me agradei. E aí, ele falou que era longe do trabalho. Sei que passou uns 15, 20 dias e a gente tentando alugar e não conseguia nada. Tudo batia na trave o contrato de trabalho indeterminado. 99% das pessoas nos pediam um contrato de trabalho indeterminado, mas não tinha o contrato. Isso quando eles não pedem dois, como se o casal tivesse que trabalhar e já ter contrato indeterminado para daí eles pensarem em alugar o imóvel. só tinha ele sem contrato indeterminado, eu ainda no Brasil, sem vir para cá, sem conseguir tirar minha documentação, sem saber se eu iria conseguir trabalhar aqui por causa da escola dos meninos. Aí, tudo, a gente já estava desanimado, assim, o ponto de, meu Deus, o que iríamos fazer? Até que surgiu a ideia de nós fazer uma proposta para o proprietário desse apartamento aqui de um contrato de locação com intenção de compra. Esse contrato não é comum aqui, a cada mil pessoas uma consegue e no caso foi o que a gente conseguiu. O Léo entrou em contato com o Mauro, explicou a situação para ele, que nós não teríamos todo o dinheiro para comprar um apartamento se caso o proprietário estivesse disposto a nos alugar um imóvel com intenção de compra e aí poderiam conversar. E foi o que aconteceu. O Mauro entrou em contato com o Pietro, que era o proprietário desse apartamento, fez a proposta, eles foram ver primeiro como é que funciona toda a parte legal dentro do país para fazer esse tipo de contrato, que também não é um contrato simples assim, que se faz, ah, pronto, é assim, não, aqui é cheio de regras que você precisa seguir e aí eles buscaram a melhor forma que fosse bom para todo mundo. E a gente chegou num acordo em que nós demos 15 mil euros de entrada nesse apartamento e parcelamos o restante em prestações de 600 euros por mês como se fosse um aluguel direto com o proprietário. nós não fizemos financiamento bancário até porque não conseguiríamos um financiamento sem o Léo ter um tempo em determinado de um contrato em determinado de trabalho e um bom tempo aqui na Itália. Ok, Pietro aceitou, estava de acordo com o que a gente podia pagar, concordamos com todas as cláusulas do contrato e assim aconteceu de a gente comprar esse apartamento. Então, esse apartamento aqui é nosso, nós compramos. O contrato não foi tão simples, como eu falei, a cada mil pessoas que fazem esse tipo de proposta, uma consegue. Não é muito comum aqui na Itália e a gente conseguiu comprar esse apartamento por 45 mil euros sem pagar juros, não tem correção de juros e a gente tem um prazo de três anos para quitar. Ou, se a gente fizesse, daqui a um ano vamos quitar esse apartamento, a gente quita. O proprietário daqui é um senhor, uma pessoa fantástica, muita gente boa e, que nem eu sempre digo, nada é por acaso, Deus sabe das nossas necessidades e nos apresenta as pessoas certas na hora certa. Através do Roberto, o Léo conheceu o Marco que conheceu o Mauro, que conheceu o Pietro, o proprietário desse apartamento e que foi onde tudo aconteceu. O Léo fez o contrato, nós pagamos os 15 mil euros para o Pietro e começou toda a parte burocrática. Não foi só os 15 mil euros que nós tivemos que pagar. Aí vem a taxa da imobiliária, que ficou em uma média de 3 mil euros e depois veio a taxa da cartorária, os custos cartorários, que ficou em uma faixa de uns 4 mil euros. Por quê? Porque eu e o Léo somos casados com parcial de bens, então tudo que nós adquirimos depois que a gente casa é de nós dois. E aqui, cada tipo de contrato matrimonial é um tipo de imposto que você paga. no caso, nós pagamos o imposto mais alto por causa do nosso acordo matrimonial. E aí a gente pagou, acho que 4 mil e poucos euros de imposto. E o contrato ocorreu bem rápido. Foi rápido depois que nós concordamos com as cláusulas, todas as taxas pagas, aqui é tudo agendado, quando você vai comprar um imóvel no cartório é feita uma reunião, é dialogado sobre todas as cláusulas. Segundo o Léo, é bem bacana, é como se você fosse para um evento, quando você vai comprar um imóvel aqui. Não sei se é assim em todos os lugares, eu estou falando exatamente daqui, que foi onde a gente comprou esse apartamento, então o Léo diz que é tratado como se fosse um grande evento quando você compra um imóvel. Aí nós compramos, estamos pagando, por isso vocês estão vendo várias mudanças aqui nesse apartamento, mas se fosse locado, eu já, né, antes de eu conhecer o Léo, eu sempre morei de aluguel e eu sempre tive a sorte de encontrar proprietários onde eu podia fazer o que eu quisesse no apartamento, desde que não mexesse na parte estrutural e que não fosse piorar o imóvel. Diz que tudo que fosse melhorar o imóvel, ele sempre entrava em acordo e eu sempre aluguei imóveis direto com o proprietário. Então, para mim, sempre foi fácil nesse quesito mudar a cor de parede, mudar o que eu achasse que seria necessário que não fosse um custo muito alto para o proprietário e sempre tinha abatimento no aluguel. Não que fosse mensal, às vezes, né, ali na renovação de contrato tinha um abatimento, então eu nunca tive problema com isso. E aí, então, seguimos com todas as renovações desse apartamento. Ele não é legalmente totalmente nosso, né, porque a gente não quitou ele ainda. Quando nós quitar esse apartamento, novamente, nós iremos pagar mais umas taxas de impostos cartorárias que precisam ser feitas porque aí vai ser refeito o contrato com a escritura legal do imóvel totalmente no nosso nome. Hoje ele já está no nosso nome, mas existem cláusulas onde o Pietro ainda se é o proprietário majoritário, digamos assim. Se caso, daqui a um tempo a gente decidir que não quer mais ficar aqui, nós perdemos tudo, então a partir do momento em que nós não pagar mais, digamos assim, a gente perde todo o dinheiro investido. Que não é o nosso caso, né, eu não concordaria em comprar um imóvel que daqui a um tempo eu não vou querer mais e vou perder todo o dinheiro que investimos. Afinal de contas, nós ganhamos em reais e investimos em euro. É um dinheiro bem alto. Então, a gente está fazendo as pequenas modificações dentro do nosso orçamento. Até porque a gente teve um custo alto para adquirir esse apartamento. Esse apartamento não tinha nada, a gente vai comprar móveis, como vocês viram aí, e eu estou fazendo as coisas que eu posso. Não pagamos mão de obra porque a mão de obra é muito cara aqui. É caríssima mão de obra aqui. A gente pagou por hora, nós tivemos duas mãos de obra aqui dentro, as duas em relação ao aquecedor de água. A primeira com o aquecedor foram 900 euros e a segunda agora para mudar a tubulação mais 600 euros. Então, para vocês verem o preço que é alto ou mão de obra aqui. Por hora, são coisas superficiais que eu consigo fazer. Agora, nós vamos renovar a parte elétrica, mas é um colega de trabalho do Léo, então, acredito que ele vai cobrar um valor mais baixo porque ele não vive só disso, é um trabalho extra que ele faz. Vamos trocar as janelas que, por sinal, compramos hoje. As janelas já estão compradas, só o processo de fabricação agora é para trocar. Por que que nós estamos trocando as janelas? Porque elas são muito antigas, não tem vidro duplo, então, fica muito quente aqui no verão e frio no inverno. E assim, a gente economiza com o aquecedor que os aquecedores são a gás e é central. Conforme você gasta, você paga. E porque também estão muito velhas, elas não têm uma vedação boa, as borrachas já estão muito ruim, rachando, silicone soltando. E a gente fez um orçamento, coube, né, no nosso orçamento e compramos todas que serão entregues aí, não sei, acho que em prazo de 30 dias, eles vêm instalar as novas portas e janelas aqui de casa. Vamos trocar todas de uma vez e nos custou 5 mil euros. Então, vocês vão anotando aí, façam a conversão para vocês verem o quanto é alto começar uma vida na Europa, quando você quer começar num lugar certo dentro de um imóvel que é teu. Porque pagar aluguel aqui, eu nunca quis porque eu acho que é um dinheiro alto, que o aluguel não é barato aqui, para você não ter retorno. Então, nós decidimos começar a nossa vida aqui, tendo um imóvel nosso, porque é uma garantia do que nós teremos um lugar para viver na nossa velhice. A gente sempre tem que pensar quando ficar velho, não é só viver a vida agora, tem que pensar na tua velhice onde você já não vai mais ter tanta energia para trabalhar, você vai ter um lugar confortável para passar a tua velhice. O piso, iremos trocar o piso? Talvez no futuro, o piso é algo que menos me incomoda nesse apartamento, o que me incomodava era a cor das paredes, as janelas que não são bem vedadas por causa da chuva, que nem agora o quarto dos meninos está arrumadinho, ah, se eu saio, esqueço de fechar a taparela, dá uma chuva, vai molhar porque as borrachas já não vedam direito. Então, isso foi uma prioridade para nós. Próxima prioridade é trocar toda elétrica porque é muito antiga. Por que que estamos fazendo isso? Trocando as janelas e a elétrica para nós poder fazer o seguro do apartamento? Sim, para você fazer um seguro aqui na Itália do imóvel, você tem que ter todos os laudos aprovados por profissionais da área. Caso contrário, você não consegue fazer um seguro do imóvel. A mesma coisa é um carro. Aqui você não tira o carro da concessionária sem ter um seguro. Tudo funciona na base do seguro. Esse apartamento a gente não tem ainda o seguro por causa disso. A gente não tem o laudo elétrico e agora vamos colocar as janelas que vai emitir laudo também para apresentar para o banco ou para qualquer seguradora que a gente for como garantia de que esse imóvel é seguro para eles. Porque, afinal de contas, seguro, a gente paga uma taxa, mas se vier a ter danos, aí a seguradora aqui vai ter que pagar toda a parte do dano que teve, que às vezes pode ser baixo, às vezes pode ser alto. E elétrica aqui é levado muito a sério, então por isso que nós precisamos do laudo da elétrica para poder fazer o seguro da casa. Também precisa ter laudo de aquecedores, se você tiver uma caudaia, que é o aquecedor movido a gás, no caso aqui a nossa caudaia é central, é do prédio, então é feita manutenção uma vez por ano, então não é aqui no apartamento, então nós não precisamos de laudo de gás. Os aquecedores individuais, cada apartamento tivesse o aquecedor, tivesse a sua caudaia e precisa de um laudo para apresentar no banco também ou na seguradora que a gente escolher no futuro. Aqui a gente tem o aquecedor de água a gás, esse aquece a água, mas não aquece o ambiente, é bem diferente. E aí vocês vão ver então mais para frente a troca das janelas e portas, vai ser tudo branquinho, vidro duplo, tudo como manda norma e aqui é para vedação acústica também para ficar mais, tem menos barulho externo aqui, as paredes aqui são extremamente grossas como eu já mostrei para vocês, eu acredito, e então com as portas mais grossas com vidro duplo com certinho vai ter mais isolamento acústico. Não temos muito barulho aqui, apesar de a gente morar em uma avenida principal, mas o barulho é bem tranquilo, às vezes passa com caminhão, mais pesado, tem mais barulho, passa uma moto, mas tem horários, aqui tem os horários, no horário comercial tem um pouco mais de movimento, a partir ali das 18 horas o barulho zera. É bem aqui, é bem regrado essas coisas. As músicas, de sexta-feira, final de semana, as pessoas costumam ouvir música, às vezes não aqui no prédio, mas alguns vizinhos mas é engraçado. 10 horas da noite a música silencia. Isso é bem bacana. Agora, vocês viram aí nos últimos vídeos a renovação desse portinho, ficou do jeito que eu queria, simples, mas bonito, o próximo vai ser a lavanderia, depois o corredor, aí a cozinha, e assim seguimos. A sala vai ser o último ambiente onde vai ser a transformação, até porque nós não temos móveis, nada pra lá, eu nem pensei ainda no que que eu quero lá, como é que vai ser feito, são etapas, são processos. E não é porque o apartamento é nosso que a gente vai mandar fazer todos os móveis, não é isso. Eu gosto, a nossa casa tem que ter a nossa identidade, não o ambiente que eu mandei fazer numa loja, como já comentei no vídeo anterior aí com vocês. Então, acho que eu matei a curiosidade de todos vocês em saber se esse apartamento é nosso ou é alugado, ele é nosso, até que se prove o contrário é nosso e por isso todas as modificações. Estamos felizes porque isso aqui foi um presente de Deus, porque o contrato que nós conseguimos fazer a cada mil, um consegue, então pra nós foi uma grande bênção, por isso que eu sempre digo que esse apartamento foi mais um presente de Deus pra nossa vida, pra nossa família, por isso que eu sempre digo pra vocês, tenham paciência, sejam gratos, não percam a fé e a esperança que na hora certa tudo se ajeita. No momento em que nós achamos que não iríamos conseguir alugar um imóvel aqui, apareceu esse apartamento porque ele era pra ser nosso e não alugado. Todo o nosso investimento que a gente tá fazendo aqui nesse apartamento é em reais, é o dinheiro que nós tínhamos guardado e o que veio da venda da nossa casa. então pra nós é um custo elevado ainda, por isso que muitos de vocês, ah, troca esse piso, ah, contrata profissional pra fazer as coisas, não é bem assim, não é, não é desse jeito que as coisas acontecem, não, dinheiro não nasce em árvore, as pessoas batalham pra conseguir o dinheiro e eu não quero gastar além do que nós podemos, até porque a gente não pode ficar sem uma reserva de dinheiro. E se acontece alguma coisa? A gente precisa de dinheiro? Não tem? Então você tem que ser pé no chão e deixar as coisas acontecerem devagar. Como deve ser uma vida normal? Não deve atropelar o tempo e gastar o que não tem. Cada coisa acontece no seu tempo aqui em casa e por isso tudo funciona, tudo dá certo. O Léo hoje tem um bom trabalho, tem um bom salário, não é muito comum um brasileiro chegar aqui na Europa, principalmente aqui na Itália, já ganhando o salário que o Léo ganha. Mas como eu falei, a indicação aqui vale muito mais do que um currículo. Então se vocês tiverem a benção de vir pra cá e encontrar alguém que tem algum contato, que faça uma boa indicação, você vai ver várias portas se abrir pra você. E claro, o Roberto é italiano, então a porta abre ainda mais do que uma indicação de um outro estrangeiro. Se vocês pretendem comprar um imóvel aqui, se preparem com o dinheiro da compra do imóvel e toda a parte burocrática que tem que ser paga, que não são baratos. E isso não se parcela. Aqui na Europa quase nada se parcela. Tudo você tem que pagar à vista. Principalmente nessa parte burocrática, é tudo à vista. Você comprou, você tem que ter o dinheiro pra pagar. Comprando pela imobiliária, que normalmente é as imobiliárias que fazem todos os trâmites, porque eles conhecem as normas, conhecem as leis, sabem quais contratos tem que fazer, como é que funciona o processo do começo ao fim. Eles também cobram a sua taxa imobiliária, que não é barato. Conforme o valor do imóvel, é a taxa que eles cobram e que é alta. Aqui os corretores imóveis sabem ganhar dinheiro. Não é que nem no Brasil. a gente no Brasil abate ali um percentual, normalmente é 6% da venda total do imóvel. Aqui não é assim que funciona. Aqui é bem diferente. Eles ganham dinheiro, afinal de contas essa é a profissão deles e se você está de acordo, você compra com eles. Caso contrário, escolha outro imóvel pra comprar. Eles são bem... Aqui na Itália as coisas funcionam preto no branco. Tu quer, quer. Não quer, segue em frente. Pelo menos com nós é assim. Não fica assim negocinho de enrolação, de empurrando com a barriga. Aqui é assim, tu quer, ok. Não quer, procura outro. É assim que funciona com nós. Pelo menos com nós a gente está trabalhando com profissionais desse tipo. Pessoas certas e pé no chão. Não é que aquele negócio envolver, talvez... Não. Quer, quer. Não quer, cai fora. Então, se preparem com o dinheiro não esqueçam de converter e a conversão sai alta. Que nem muitas me dizem, ah, que nem eu estava lixando o chão e eu vi comentários, ah, isso não é serviço pra mulher, contrata uma empresa. Se vocês estiverem dispostos a me mandar dinheiro, eu contrato empresas pra fazer o trabalho aqui. Só lembrem de converter o dinheiro. Nós pagamos 600 euros pra fazer uma simples modificação na tubulação da água aquecida lá na cozinha. então, cada vez que vocês pensarem e me dizerem, ah, fulana, contrata uma empresa, lembrem que a mão de obra aqui é caríssima e se vocês estiverem dispostos a me mandar o dinheiro, eu serei muito grata. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, falando um pouquinho de como nós adquirimos esse apartamento, como ele surgiu pra nós. Pra mim, ele é um presente de Deus. Vai ser sempre um presente porque a gente não imaginou que iríamos morar aqui, nesse lugar abençoado que eu amo, uma cidadezinha tranquila do jeito que eu sempre sonhei, no meio das campanhas que eu tenho vistas do sol nascer e do pôr do sol, todas as mudanças climáticas eu vejo e assisto da minha janela. É um lugar maravilhoso, tranquilo, seguro, aqui as pessoas deixam as bicicletas na rua sem cadeado, os carros ficam abertos sem tranca nas portas, então no começo pra mim era meio assustador ver isso, hoje já é comum, já me acostumei, normalmente eu tenho o hábito de me acostumar rápido com coisas boas, então me acostumar com a segurança aqui foi muito fácil, muito rápido, as pessoas aqui são, não vou dizer que aqui seja o melhor lugar do mundo, porque não existe o melhor lugar do mundo, todo lugar tem os seus problemas, mas aqui a gente tem poucos problemas perto de muitos problemas que em muitos lugares enfrentam, a Itália é violenta, claro que sim, as grandes cidades tem violência como em qualquer outra grande cidade, o que eu falo hoje é de onde eu moro, eu conheço essa região, é aqui que eu vivo, então eu tenho que falar sobre aqui e não sobre os outros lugares, se você for ali para o sul da Itália, tem regiões que estão extremamente inseguras, mas eu não posso dizer afirmar qual é o lugar e qual é o grau de insegurança, porque eu não vivo lá, porque eu não estive lá, eu falo sobre o lugar que eu estou, aonde eu vivo e o conhecimento que eu tenho baseado nisso, não posso afirmar nada sem eu ter certeza do que eu estou falando, então mais uma vez muito obrigada pelo carinho de sempre e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau